Eu notei alguns sinais, eu procuro um neuropediátra. E aí, como que é feito isso? Como que eu vou saber, ah, então é autismo, como que o neuropediátra vai fazer isso? Existe um exame para autismo que demonstre, né, que a criança, assim como a síndrome de Down, que você consegue perceber, no autismo existe algo? Então, assim, ó, se os pais notaram alguma coisa diferente, o ideal é que cada criança tem um pediatra de referência. Então, aqui no Brasil, desde 2013, a gente tem uma regulamentação da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os pediatras façam uma triagem para o espectro autista entre 18 e 36 meses. Só que a gente sabe que nem sempre eu sou pediatra antes de ser neuropediátra, então, assim, eu sei que às vezes os meus colegas nem sempre fazem, mas o ideal é que faça. Então, hoje aqui a triagem que a gente usa chama M-Chat, então, os pais que quiserem procurar, tem na internet. Se aquele questionário ali já der características, é ideal que os pais informem o pediatra, então, se foi o pai ou a mãe que fez, né, e para o pediatra já tomar ali a primeira conduta. Vamos supor que eles foram num pediatra que não fez ou que não viu a característica ou que invalidou, porque é bem comum. Então, fala, ai, não, para mãe, que você tá achando coisa onde não tem, para de achar doença pro seu filho. Então, são coisas que, infelizmente, acontecem ainda. Se essa pessoa viu uma dificuldade, eu sempre falo que, assim, a função do médico é aliviar o sofrimento. Então, assim, às vezes aquela mãe, ela vê aquela característica e ela tá angustiada com aquilo. Mesmo que não seja algo que você, médico, acha relevante, se tá gerando sofrimento, vamos aliviar, vamos dar uma olhada, vamos validar aquela característica. Então, assim, é interessante, assim, olhar a característica e aí, se for o pediatra, ele vai ver se ele encaminha pro neuropediatra. Se já estiver no neuropediatra, ele vai olhar aquelas características e ver se elas são suficientes pra você começar uma investigação. Vamos supor, assim, que é uma criança que ela é muito pequena e a mãe fala assim, olha, doutor, ela não olha pra mim. Só que, às vezes, é uma criança de um mês. Então, não é esperado ainda que ela faça um contato visual tão fixo, apesar de que crianças, a partir de 15 dias, já tenham contato visual bom. Só que, veja, então, a função do médico é diferenciar se aquela criança está dentro do desenvolvimento adequado ou não. Se ele viu que não está dentro do desenvolvimento adequado e acha que pode ser o transtorno do espectro autista. Então, ele vai tentar preencher aqueles critérios que eu falei, da dificuldade de comunicação, de interação e os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. E eu esqueci de falar das alterações sensoriais, que entram ali no terceiro pilar, que é aquela pessoa que pode se incomodar mais com luz, barulho, cheiro, roupa, sapato, cortar unha, cortar cabelo, encostar em alguma textura. Então, se, às vezes, a mãe fala, doutor, a hora que eu vou pentear o cabelo dela, parece que eu estou batendo. Ela chora desesperada. Pode ser uma alteração sensorial. Então, ele olhou e viu aquelas características. No autismo, você não tem nenhum exame. Então, não tem nenhum exame para fazer diagnóstico do autismo. Tem um documento, até da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, de 2021. É um protocolo simples, assim, colocando quais seriam os principais exames que a gente deveria fazer numa investigação do espectro autista e quais situações eles são usados. Então, para o diagnóstico de autismo, não precisa de eletroencefalograma, não precisa tomografia, não precisa ressonância, não precisa de nenhum exame. Mas vamos supor que é aquela criança que tem um perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, acima do esperado. Isso pode acontecer no autismo. E aí, você olha aquele perímetro cefálico e você fala, puxa, está bem acima do habitual. Talvez você precisa pedir uma ressonância. Se é uma criança que tem um atraso motor, às vezes você precisa pedir uma ressonância. Se você tem uma suspeita de crise convulsiva, de epilepsia, precisa pedir um eletroencefalograma. Quando tem um atraso de fala, o BERA, então, na maioria das crianças, o exame que a gente vai fazer é o BERA, porque a maioria das crianças pequenas tem atraso de fala. Então, nada de exame. Tem testes e avaliações neuropsicológicas que podem ser feitas. Então, as avaliações principais que a gente tem hoje, o A dos dois, o A, D e R, a gente tem escala de responsividade social e a observação do neuropsicólogo que está avaliando aquela criança. Pode fazer teste de função intelectual. Então, tem vários testes, mas não são exames, são testes.